Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos acolher todas as pessoas que estão aqui, estão em casa também. Rezando conosco esta novena que temos divulgado pelo Brasil, afora das mãos ensanguentadas de Jesus, que tem ajudado tantas pessoas a se reencontrarem com o Senhor, por suas mãos benditas. E também muitos testemunhos de graças, de curas, de libertação, que são alcançadas através desta novena. Rezar a novena é uma espiritualidade, é um exercício de espiritualidade que nós fazemos. E aqui, na TV Século XXI, a novena das mãos ensanguentadas tem sido uma novena perpétua, constante. Por isso, a cada dia, também nós temos um tema que gostamos de desenvolver e pedir que as pessoas reflitam um pouco sobre ele. Hoje é a perseverança. Perseverar significa manter-se firme no seu propósito. Perseverança aumenta a nossa fé, gera uma constância e aumenta em nós a graça de Deus. Quantas pessoas começam, às vezes, uma novena, uma oração ou até mesmo a sua caminhada cristã e pelos obstáculos e problemas desanimam, desistem. Nós queremos ser perseverantes. Mesmo nos momentos da dificuldade, nos problemas, nós nos mantemos firmes, fiéis, como Maria. E tenha certeza que Deus acolhe a nossa perseverança. Peçamos hoje por todas as pessoas que dedicam suas vidas a prestar também assistência aos mais idosos. Isto é um gesto de caridade fraterna muito grande. Peçamos pelas pessoas que trabalham em clínicas de repouso, asilos e até mesmo hospitais. Nossos idosos precisam, muito mais do que, às vezes, o tratamento, precisam de carinho, precisam de atenção. A solidão é um grande sofrimento. Que o Senhor coloque sobre todos eles suas mãos benditas, trazendo paz, conforto no momento da solidão, no momento da doença e na idade avançada. Conforto e bênçãos para prosseguirem com todos os seus trabalhos. Estando trancadas as portas, Jesus pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Respondeu-lhe Tomé, Meu Senhor e meu Deus. Jesus, Nas tuas mãos ressuscitadas e estendidas em minha direção, Deposito a minha vida e concedo a ti, meu Senhor e meu Deus, plena liberdade de dispores de mim segundo a tua santa vontade. Dá-me apenas a graça da fidelidade total até o último instante de minha vida e serei eternamente grato a ti. Amém. Juntos, Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de ser fiel até o fim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de ser fiel até o fim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de ser fiel até o fim. Mãos ensanguentadas de Jesus, Mãos feridas lá na cruz, Vem tocar em mim, Vem tocar em mim, Vem tocar em mim, Vem, Senhor Jesus, Mãos e Pai. Mãos que as crianças abençoaram, Mãos que as crianças abençoaram, Mãos que os pais multiplicaram, Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Você pode mandar o seu pedido de oração Porque nós fazemos questão de ler Colocar aqui na urna Ao lado das mãos ensanguentadas de Jesus Todos os dias Para o nosso e-mail Mãosensanguentadas Arroba tvseculo21.org.br Vamos repetir Mãosensanguentadas Arroba tvseculo21.org.br Mande o seu pedido de oração Que nós estaremos rezando a novena também Na sua intenção A Benice de Castro Lá de Santos Dumont Minas Gerais Que Deus abençoe Você e a sua família A Teresinha Zambiase De Santa Helena do Paraná Maria Inês da Silva Guimarães De Virgínia Minas Gerais Que Deus abençoe também Você e sua família Maria do Carmos Santos De Caxambu Minas Gerais Que Deus abençoe Todos os pedidos de oração Andréia Longato Costa De Mojimirim Também colocamos aqui os pedidos A Maria Aparecida De Potengui Lá no Ceará Nossos irmãos cearenses Sempre acompanhando a oração Madalena Lúcia Pato Branco Também no Paraná Muita bênção A Érica Sperber Araguari Santa Catarina Pedindo oração por ela E pelos seus familiares E a Márcia Inês Silveira De Uberlândia Minas Gerais Também rezando Por toda a família Mande também para nós Seu pedido de oração Que nós estamos fazendo Essa novena perpétua E colocamos o seu nome Da sua família Mãosensanguentadas Arroba tvseculo21.org.br Estamos aguardando E nós também temos recebido Vários testemunhos De milagres e curas Graças alcançadas Através desta novena Nós vamos assistir agora A um testemunho De uma graça alcançada Meu nome é Fátima Eu sou da cidade de Divinolândia São Paulo Eu estou muito feliz Por estar aqui em Valinhos Para dar um testemunho Que as Mãosensanguentadas Fez na minha vida Dentre tantos outros Que ele faz Fez e vai fazer O nosso funcionário No mês de julho Sofreu um acidente de moto O nome dele é Patrick Então ele ficou numa UTI O caos era muito grave E era só Era óbito, óbito E não tinha outra alternativa Até que um dia Eu resolvi ir na UTI Que eu tinha prometido Que eu nunca mais entraria Numa UTI Mas Jesus me testou E eu fui na UTI Chegando lá Eu levei a novena das mãos Rezei para ele Coloquei no corpo inteirinho dele Ele estava inconsciente Ele não me viu Mas Jesus viu Jesus conheceu ele E eu rezei a novena Eu com a mãe dele De mãos dadas E ele escorreu uma lágrima no ouro Na hora que eu terminei de rezar Hoje, pela graça de Deus Ele está consciente Trabalhando Já está andando sozinho Uma pessoa que estava Inconsiderada Óbito Hoje está vivo Eu louvo Eu agradeço muito a Jesus E as mãos ensanguentadas E peço a todas as pessoas Que conheçam essa novena Que não perca tempo Porque Jesus faz milagre na nossa vida É só confiar Eles pediram e Jesus colocou Suas mãos ensanguentadas Que lindo testemunho desta irmã E a si mesmo Nós nos confiamos na misericórdia E nas mãos do Senhor E ela então Com um gesto prático Pegou a novena E passou no corpo Dessa pessoa que estava doente Eu sei de algumas pessoas também Que dão a medalhinha Das mãos ensanguentadas Para os enfermos Ou colocam Para que a pessoa possa usar Enquanto está rezando a novena São gestos concretos E nós temos vários testemunhos Você pode mandar a sua carta de testemunho Para mãos ensanguentadas de Jesus Caixa postal 1000 O CEP é 13012 970 Campinas Está aparecendo aí no seu vídeo Na sua televisão O nosso endereço Para você mandar O seu testemunho Como nós recebemos Um aqui de Porecatu Lá no Paraná Padre Eduardo Sua bênção Tenho recebido Muitas bênçãos Desde que iniciei Esta maravilhosa novena Não perco uma E Deus tem sido Muito fiel Vou contar Três Graças que recebi Primeira Estava com uma causa na justiça Que parecia não ter solução Resolvi clamar a Jesus Que colocasse suas mãos Sobre a minha vida E sobre esta causa E a graça aconteceu Depois de dez anos De entrave Tudo estava resolvido E tivemos a alegria Da vitória Segunda graça Outra grande graça É que há alguns anos Meu pai vem sofrendo Com um sério problema No pulmão E uma falta de ar Diante do tamanho problema Nos reunimos Para aclamar As mãos ensanguentadas De Jesus Sobre ele E estamos vendo A melhora diariamente Constante do meu pai E isso nos deixa Muito felizes Terceira graça A mesma pessoa Por fim Conseguimos Com a ajuda Das mãos de Jesus Que o meu filho Conseguisse realizar Um sonho Da sua vida Que até parecia Muito difícil Mas como para Deus Nada é impossível Iniciei a novena E em pouco tempo Vimos A mão de Cristo Direcionarem A vida do meu filho Que hoje está Na marinha Do Brasil Era o sonho dele Não tenho palavras Para agradecer O quanto Deus Tem sido generoso Maria Aparecida Lima De Porecatu Paraná Rezemos agora A oração De todos os dias Da novena Jesus Jesus Não peço Não peço somente Por mim Mas também Por todos aqueles Que mais amo Nós precisamos Desesperadamente De cura física E espiritual Através Através do toque Consolador De tuas mãos Ensanguentadas E infinitamente Poderosas Eu reconheço Apesar De toda Minha limitação E da infinidade Dos meus pecados Que és Deus Onipotente E misericordioso Para agir E realizar O impossível Com fé E total Confiança Posso dizer Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Feridas Lá na cruz Vem tocar Em mim Vem Senhor Jesus Amanhã Iniciamos A novena Será o primeiro Primeiro dia Então começamos Um novo exercício De espiritualidade Falando sobre A fé Que o Senhor Esteja em nossos Corações Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Mãos Ensanguentadas De Jesus